Fala aí galera, beleza? Cid aqui de volta no canal trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez não é um gameplay, dessa vez não é um detonado, dessa vez não é uma jogatina, não é live stream, não é nada demais relacionado a jogo nenhum que eu esteja jogando. É o seguinte galera, eu vim aqui agora pra trazer pra vocês uma novidade aqui no canal, eu vou começar a fazer sorteios de case na página do Facebook, no caso a fanpage de quem é fã do CD Red Boy e gosta dos vídeos que eu faço, eu vou começar a sortear case na página do Facebook. Como é que você vai fazer pra participar disso? Você vai entrar na minha página do Facebook, vai clicar nesse linkzinho aqui, ou então você vai na abinha de promoções, quando você entrar lá, você vai ter que fazer 3 passos, simplesmente isso, 3 passos. Primeiro passo, você vai ter que curtir a fanpage, segundo passo, se inscrever no canal e o terceiro passo, compartilhar o link publicamente no seu Facebook, velho. Simplesmente esses 3 passos pra você ser apto a participar da promoção do sorteio do jogo Terraria, velho. O Terraria agora vai ter uma atualização amanhã, às 3 horas da tarde, de um novo Terraria, meu irmão, velho. O jogo vai ficar muito show, vai ter muita novidade, velho. E o link bem, logo na fanpage eu deixei também o link da atualização do Terraria, velho. Ele vai ser amanhã, como vocês podem ver aqui, ó, junho, 30 de junho, no caso, 30 de junho de 2015. Amanhã, às 3 horas da tarde, vai ter atualização na Steam pra poder você pegar. Antes a Steam não tinha, é... como você coletar, isso aqui, ó, velho. As conquistas Steam não existiam pro jogo Terraria. Agora, entrou a conquista já, que é uma das novidades da atualização. Fora isso, eu vou deixar aqui rolando o trailer da nova versão que vai sair. Fora isso, vai ter várias outras coisas na Steam que eu tô empolgadérrimo, velho, pra poder ver, velho. Muito afim eu estou. Muito, muito afim. Vai ter novos equipamentos, novas armaduras, vai ter o modo multiplayer, se eu posso ser gostei enganado. Mas pelo que eu tô vendo esse trailer, o modo multiplayer vai ter até servidor rosteado pela Steam. Pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu vi no trailer, é isso que você tá me dizendo, velho. Você vai ter novos equipamentos, novas roupas, novos mundos, novos mobs, vai ter boss novos. Pelo que eu tô vendo, tudo isso aí, velho. E o que me agradou muito em tudo isso aí, porque agora o servidor vai ser pela nuvem. Tipo, se você jogar um jogo agora, salvou, ele vai ser salvo via nuvem. No caso, ele vai ficar armazenado na sua Steam. Você não vai se preocupar mais de você ter que apagar e perder o seu save. Ah, meu save já apagou. Não, ele vai estar na sua nuvem, velho. É muito difícil dar um problema com o save na nuvem. Que no caso, quando eu digo nuvem, é tipo, você salva o jogo na Steam. É só você instalar a Steam em qualquer PC, em qualquer lugar e você vai poder acessar o seu save, velho. Isso é muito da hora, velho. Se você ainda não é inscrito no canal City Red Boys, se inscreva. Porque assim você vai participar de outros sorteios a mais que eu quero trazer aqui pra vocês. Lembrando que esse sorteio vai ser dia 15 do mês que vem, velho. 15 do mês que vem. Chegou dia 15 do mês que vem, às 8 horas da noite, vai ocorrer o sorteio. E aquela pessoa que foi sorteada vai ter 3 dias pra contestar. Eu vou entrar em contato com essa pessoa. E em 3 dias essa pessoa vai ter que me responder. Me retornar a pergunta. E se o cara não me retornar, infelizmente eu vou ter que sortear de novo. Dentro de 3 dias, esse cara vai ter que me retornar. No caso, vou chamar ele, vou chamar a atenção e informar que ele ganhou a promoção. Se em 3 dias o cara não me responder, eu vou ter que sortear de novo. Beleza? Tem um regulamento aí embaixo, todo na página do Facebook. Pra quem não conhece, vai começar a conhecer agora o canal. Fique à vontade e se inscreva no canal. Faça tudo que você tem o direito, velho. E participe de todas as promoções do canal City Red Boy. Lembrando vocês que esses são um dos poucos jogos que eu tenho ainda na minha Steam que eu vou sortear pra vocês. Eu sorteio os jogos toda a live minha. Toda a live que eu faço, eu sorteio os jogos, galera. Se você nunca acompanhou a live do canal City Red Boy, se inscreva no canal pra poder acompanhar todas as lives. Em toda a live do canal, eu sorteio um game. Beleza? Isso aí foi um modo que eu arranjei pra divulgar o meu canal. Como eu não tenho ninguém que possa divulgar por mim, eu mesmo estou divulgando. Adquirindo chaves de jogos e jogos pra poder distribuir pra galera que tá inscrito no canal. E com isso, eu vou ajudar a minha divulgação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueça, vai ler esse vídeo pra ajudar com a divulgação do canal. E se ele está ainda aqui, espero que vocês gostem dessa promoção. E eu fui!